Não falo português Não falo português Não, 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 não E não falo português Tudo bom? Tudo bem! Não falo português Não falo português Não, 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 não E não falo português Tudo bom? Tudo bem! We are the bad clowns With the biggest crowns The hot people in town They can cruise, spin it round We rock the whole big crowd And let them bounce it up and down To the sound of underground Clowns are around Everybody attention I said to the sound of underground Frowns are around Everybody attention Two big bosses are kicking ass Feel the tension of the bass Inside your waist We like to swing it like King Cole Cause we like it If you swing it Girl, do you work to me? Cause I know what you wanna be loud You wanna shake it Do the music all night, right? You wanna shake it Do the music all night You wanna shake it 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 And you want us To keep the beat tight Oh, shit! Não falo português Não falo português Enriquecido Eu não falo português Tudo bom? Tudo bem! Você não fala português Não conhece a nossa língua Mas entende a nossa vibe Já curte nossa ginga Toma o caldo em Ipanema Descolou no Guarujá Já trocou a vicebia Por mais uma cabeirinha Conheceu o samba solo E jogou a capoeira No maraca gritou gol De gringo não deu bandeira Tamo juntos vem dançar Tira onda relaxar Tem gatinha pra zoar E gelada pra tomar Podo soma pro adotro E o achar em Salvador Você não fala português Tudo bom? Tudo bem! Não falo português É, brother, mas tudo bem Não falo português Vem que eu te ensino Eu não falo português Ah, beleza, tudo bom, tudo bem Não falo português Vem que eu percebi Não falo português Não, 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 não Eu não falo português Vem que eu te ensino Tudo bom, tudo bem Eu não falo português Eu não falo português Tudo bem, tudo bem Eu não falo português 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 Obrigado.